Ah, eu tô praticamente... E aí galera, ranked com os moleque, vamo aí. Ó, tem um lá 09, tem um 1, 0.7 ali que eu vi. 1.1, ó um ali é Stark hein mano, tem um Stark lá. Tem um Stark lá, tá bom, tá equilibrado, tá equilibrado. O cara tá pedindo um termite ali galera. É, precisa mesmo. Peguei, 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 peguei. Não, não, vamo falar com ele, vamo falar. Jatari, Jatari. Jatari, where are you from man? Vamo ver, vamo ver. Três está a chamar lixo aos europeus. Eu sou português, EX1 no Imbussi que dou pau em você como o Iona na NTZ. O cara é da Jamaica. Jamaica, dude. Rolta uma sacada então, o... O Aclo Gamer, rola uma sacada que você ganha com nós, querido. Então vem aí, como é que é o nome do clube? Pergunta o nick do cara aí também. Aclo, é. Falou que dá pau, mas não passou o nick. É, quero ver o pau. Quero ver o tamanho desse pau aí. Foda o tamanho do cara da Jamaica. O cara é da Jamaica? Ele é da Jamaica? É, ele é da Jamaica. É, ele é da Jamaica. Mano, é muito legal jogar uma coisa assim. A tecnologia tem que chegar logo num nível de, mano, de ninguém ter lá. Tem que ser a gente poder jogar com um gringo a torto e a direito dela. Isso é muito da hora. Mano, imagina que da hora, tio. Os BR iam estragar todos os services. É, o foda é que os BR é verdade, né? Não é melhor ficar assim mesmo. Porque os BR e Hakuzo vem pra cá. Deixa o ping fudido mesmo. Os BR e Hakuzo vem nawu. OK. Eu faço o primeiro round, primeiro round pras vibralizados e vai ל retrouvé até след objetivo. Se ele morreu, a gente começa a dronar. Então pelece. Então vamos. Primeiro round pra sentia o nivel dos cara aí. Da habilidade dos malocos. Ii, vai dar merda isso aí hein? Vai dar merda isso aí hein. Não, só os cara começarem já na sua, você já sente a habilidade deles, né? Switch, switch, é melhor, é o segundo melhor spot, porra. A Iona, caralho, tem que ser mais rápido que o Iona. Eu esqueço que tem que ser mais rápido que o Iona. Não, na última, o Iona passou vergonha. Na última, eu não matou ninguém, a gente quase perdeu. Deixa eu... Ah, os cara colocaram... Mano, aí, ó. Os cara colocaram um cast, ó, viado. Eu vou quebrar aqui, ó. Não, eles colocaram um cast, eles bugaram com o Shield. Eles botaram um spot do Glaze. Estoura aqui, estoura aqui, Batim, com o Thermite. Cuidado aqui, eu preciso de cover aqui. Eu não tô lá já, tá todo mundo dentro, mano. Parece que ele vídeo lá pro soft. É, eu não tô, né? Tá todo mundo dentro, Batim, você só vai ver você não, mano. Aqui, 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 no canto, no canto, no canto. Puta, C4, caí no C4. Ah, atrás do sofá, gente. Eu deitei um e não matei o outro. Ah, eu deitei um. Tá aí, Lud, aí mesmo, Lud. Tá caído, só falta esses dois. Jatari, dois, tem um no ground. Vá, vá, man, vá, Jatari, vá, Jatari, não precisa de drone, mano. Jatari, 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 ele está lá. Jatari, dois dentro, Jatari. Thank you, my brother. My brother. Olha, o Lud, olha que sangue frio. Olha. Cold blooded. Caralho, foi sangue frio mesmo, viu? Do you like some marijuana? Ah, no my... Ah, no my brother, do you like some weed? Eu vou de cast também, só de... Jamaica, Jamaica, não... Calma, não chora, não. Jamaica, é o país da fumaça. Jamaica, é o país da... One love, one heart. É verdade, né? Bob era jamaicano, não era? Bob, Bob. Let it be all right. Uhul! Eu tô, tô, tô na dúvida, Jatari. Proteja a sala. Precisamos proteger... Black B! O, 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 o... Oi, aninha, o KD também muda de database para database ou continua mesmo? Acho que muda tudo, né, Driede? Mudam seus records no jogo, né? Não, não muda não, tá o mesmo. Tá o mesmo, o KD, tá o mesmo. Caralho, sério que dá pra fazer um KD absurdo aqui e levar pro... Vou levar pros hackers Vou levar pros hackers Ficar com medo de você Ô Lourdes Jogar com os gringos é tipo jogar na primeira semana Aqui no Brasil, lembra? Na beta Que a galera vai de castle Mano, o blitz é fundamental O cara usa o mute O cara usa o mute É, mano, é muito assim É muito legal Acabou de fonteiro Não tem Valky nesse time né Que vergonha Frente da garagem, confirma Tem sim mano, tem o Bob Marley Onde Jonas O meu carro filma O meu carro filma Tá subindo O Jatari Tá down ali também Jatari Cuidado que a porta A porta da cozinha tá aberta dentro disso Ai ai, tô levantindo não sei de onde Preciso de ajuda Ai ai, de cima da casa Puta merda Ai caralho Cara tão puto Rapaz Para de chorar Lay compensation Stop crying Não, mas a gente as vezes dá bocão nos caras Os caras tem 2 segundos a mais pra pensar o Lúdio É pior pra gente O Rainbow não tem essa porra não mano, quem tá lagado toma no cu no Rainbow Não tem Lay compensation não É então, aqui é a parada é essa Que a gente termitaram na frente dela já ou não né Não, já vi Sobrou Thermite e o Fuse O Fuse tá em cima da casa, perdidão lá Mais perdido que não sei o que Meu pau, meu pau Do que o meu pau Seu pau tá duro agora enquanto você tá jogando e trocando ideia com a gente É lógico, mano. A partir do momento que você entrou no TS, já ficou sangrando no meu nariz. Aqui é um bom spot, me disse. Aí é ótimo, Lugiano. Vou até ficar com você. Os caras estão em cima. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Tá aqui no armarinho. Roda roda vira. Roda roda vira. Continua, Ana. Vai. Vamos, tô gravando aqui. Vou mandar pra sua mulher. Passou o termite. Fala, fala que já passaram a mão. Passou o termite. Vou falar. Já passaram a mão na bunda do Ione. Ele só tem como termitar aqui, o Drizzy. Porque aí tá com os Mutes. Eu acho que eles vão vir por cima, querido. Não, o termite jogou com uma flecha aqui agora. Vou ruxar ali pra dentro da bandeira então, hein. Ele não tem como tirar o... Ó, o carrinho. O carrinho veio daqui, ó. Tá com o Mute ali também, ou... O Lugiano? Oi? Tá com o Mute em todas as portas? Aham. Do lado ali também, naquelas duas? Do lado assim. Opa, cozinha. Ah, então eles vão vir por cima. Não, não tem ele também, porque ele já tem... Ali tá com o Mute também. Ó, eles dronaram a escada, eles dronaram a escada. Eu não vi, bom. O Jatari levou um aí, pô. Tá com a cozinha, tá com a cozinha. Escada academia, escada academia colocando fuzio. Explosivo, C4, ok. Ó, só da escada, vai lá deles. Vai lá, vai lá, confia, confia. Aí eu tá com a escada. Estouraram o fuzio aqui na garagem. Deixa ele lá, ele vai vir aqui, ó. Não, ele vai vir aqui, ó. Ele vai vir aqui, ó. Ele vai vir aqui, ó. O Jatari, ele tá no chão. O chão, o chão, o chão, o chão. O chão, o chão. O chão, o chão. O chão. Confia no chão. O chão, o chão. O chão, o chão. Puxa, puxa, Jatari. Puxa, puxa, Jatari. Aqui, aqui, vai, vai, mano. Não, 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 não. Ele tá... Meu Deus, eu não sei quem tá mais esperado. Tá na sala agora, tá na sala, hein. Aí pegou, o Jatari pegou. Ah, se não tivesse cabela boa, eu tinha matado aí. Good one, dude. Vou ficar zero, 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 zero. Mas aquele 1% é Drisudo. Jatari com aquela dúzia... Jatari com aquela dúzia de matar rinoceronte, né, viado? Puxa... Puxa... Ai, boa, alguém pegou termite. Porque precisa de um martelão também, se eles colocarem em cima. Boa, não pegou não, ele tirou. Termite, Jatari, Termite! Play! Mario! Não, Ludi, pode deixar, eu vou, vai. Eu fico com o pé. Não, não, não. Vai, então tá bom. Fico com o pé, né? Não, porque o Ludi só... Tadinho, sempre só vai pra ele, mano. Tadinho? Tadinho, tadinho. Não vou falar mais nada, não. Se daqui a pouco o Sterio vai querer falar mal de mim na live do Drisudo também. É verdade, isso acontece mesmo. Eu vi! Você viu que tirou os caras de pau, mano? Eu vendo a live e o cara tá falando, não falei nada. O Sterio não vale um centavo, viado. Balei pra Thalita, bota ele pra dormir no sofá, mano. Tá muito fácil. Quando ele come, menino, sério. Mas é porque ele fica andando muito com a gente e ele acha que ele pode ser babaca, né? Estagiário é assim mesmo. Ele começa a andar com o chefe e fica... Quando o Afinco não tá aqui, coitado, ele soca. O Afinco, nossa, o Afinco Tadinho, o Afinco é o alvo favorito da galera. O Afinco vai e ele vai, cê tá ligado, né? Diz que ele vai. Até rolou uma tretinha aí com o Afinco. Não, Afinco vai que vai, né? O Afinco vai que vai. Contei que o Afinco foi engraçado demais. E aí, vai em frente, cê tá perdido aqui no... Não, o Afinco fora da live sofrendo um puta bullying, né, mano? Acabou a live, os caras continuaram humilhando ele. Não, pra cê ver como não é. Como não é pra chamar atenção, não é pra ganhar inscritos, né? Ah, não. Aí o Dris mudava na sala. Ah, não, eu não dava inscritos não. A gente mudou todos os assaltos. Toda vez que ele falava uma merda, a gente quitava. A gente zoava, a gente saia da sala. Fora, Thermite. Olha os caras procurando carinho. Aqui não é Thermite, mas não tem torture, né? Vai, vamos, vamos, que eu não quero perder. Tá com mute, tá com mute. Ih, jura? Eu vou tentar... Espera aí, eu tenho HE. Eu tenho HE, eu tenho HE, Odris. Só puxa os tiros aí pra ver se tem cara de cara. Não, mas eu posso dar a cara ali e eu posso... Não, eu matei um, eu matei um. Não, 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 não. Ô, Lud, vai lá, vai lá, pode colocar. O Dris vai de frente. Ai, ai! Na da esquerda, Lud, na última da esquerda. Ah, pera aí. Ah, me pegou, velho. Tomei no lag esse aqui, hein? Ó, o cara, puta, que mentira. Ah, eu nem atirei, ó. E os caras reclamam do nosso lag, né, mano? Aqui tem, Dris. Aqui, ó. Bem no cantinho aqui, ó. Ó, no primeiro da direita. Aí, aí mesmo. Na direita, na parte da direita, tem um cara bem grudado, tá ligado? O da esquerda me pegou. Não tem nem como eu pescar ele daqui, mano. Puta, pior que eu morri com duas granadas na mão. Brincadeira, né, velho? Ó, Renan, filha da puta! Ó, o Lazary! É o Lazary que a gente jogou com esse cara ontem. Eu acho que você consegue matar ele, hein? Ô, Drizzy, vai pelo vazado ali, mano. Ele tá na direitinha da porta aí, ó. Direita, direita, direita. Ali, ali, ó. Viu? Eu vi, viu. Eu quero que ele saia dali, mano. É, ele vai sair correndo agora, ó. Aê, caralho. Esse é o carrinho espantanube. Nossa. Lúdio, Lúdio. Ai! Aonde? No carro? Buraco lá atrás do carro. Academia tem um. Dozeris. Ele tá bem no canto da direita, Odris. Ele tá entre o barco e entre a... Que isso? Explode, 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 burro! Ah, não! Mentira! Ó, o cara recuou pra defender. Vai, Jamaica. Olha essa parada de não carregar, mano. Só me fode. Vai, Jamaica. Vai, Jamaica. Nossa, Jamaica é loucão, mano. Vai, Jamaica. Vai, Jamaica. Bota a pressão. Boa, garoto! Ele não matou. Ele não matou o cara. Isso aqui estudiou, né? Não, eu peguei o... O H aqui antes. É, ele ficou pegando o objetivo. É, então não. O cara ficou duas horas... De coi, né, mano. Cês não tão ligado. Jamais colocou um boost charge na parede. Nada a ver. É, não. A parede já tava toda quebrada. A porta aberta ele meteu mais um boost charge. Um loucão, mano. Bob Marley. Bob. Bobzão. Eu vi que a parede já tava todo fudido. O cara queria que ia fazer outro buraco entre os dois buracos. Não, não. O Black Bear on, viado. Sweet, né, gente? Quem botou quarto aí de criança? Não botei nada não, senhor. Foi Jamaica. Mudou um votinho aí agora. Foi Jamaica. 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 Jamaica abaixo de zero, viado. Carmo, tá aí um país que eu queria muito colar. Lembra desse filme? Abaixo de zero. Era da hora, era nice pra caralho. Era da hora, era demais. Era da hora, era demais, né, mano. É, é, que fazia o... O Bob alguma coisa lá, sabe como ele tava bom lá. Bob Burncrish. É, é, o Bob Burncrish no dia do lá. Ô, Jatar, 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 Jatar. Vai reforçar aqui ou vai reforçar aqui. O Jatar, Jatar, Jatar. Lopes up, Lopes up, Jatar. My friend, Rester. Muito bom. Dois carrinhos. Bem lembrado. O Jatar mutou nós, mano. Jatar. Tem que comer nenhum Macau. Pada de criança, então foda-se. A gente vai ter que pegar o Jatar. A gente vai ter que pegar o Jatar. A gente vai misturar aqui. Pati, você pegou o... 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 O Jatar está trolando. O que é que eu quebro aqui, Luiz? Eu queria. C4 preparado. Os inimigos falharam ou localizaram... Obrigado, viu? Lógico. Que isso, rapaz? Rolou aqui, Aninha. Tá, tá como aí? O cara vinha aí. Vai jogar contra a pen, hein, Aninha. Mas já pensou hoje? Hoje é sucesso. Ah, não é sucesso, não. Tomou, tomou. Não ficou horrível. Só vi o rastro da bala passando. Estilo Matrix, mano. Corre. E aí, Ana. Vamos deixar os amiguinhos matar também? Seu filho da puta. Funcionou, moleque. Oi, onde eu estou, Lugero? Onde eu estou, Lugero? O que é isso, rapaz? Acabei de inventar um glitch aqui, mano. Não. Dá pra levar um bocão daí também, eu acho, hein? Não, ninguém vai olhar aqui pra cima. Não! Nossa, morreu pro Lázaro Ramos. Tem vergonha não, Ana? Subiu no telhado. Subiu no telhado. Lázaro Ramos. 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 Em cima do quarto, tá em cima do quarto do suíte. Tá bem em cima de você, Luiz. Vamos fazer isso? Falou bar um monte não. Não. Ah, tá. Mas entra tudo barata, mano. Adoro! Upo, matei um bobão ali fazendo um... Câmera ativada e aposto. Jatare, jatare, mata-lho, mangiare, paparone, peperone, pizza, espagueti, mozzarela. Pior que eu só sei palavra, eu só sei comida aqui no italiano. Ah, caralho. Caralho, olha isso, olha isso, coisa ridícula. O Lazare caiu, o Lazare se matou, que idiota. Ih, 4 a 0, cuzão. Isso demais. Come a merre. Porra, aqui não tá parecendo rainha pra mim ainda não, viado, eu ainda tô como cinza. É que você tá no database do Brasil, porque no Brasil você não tem rank ainda. Aaaaaaah. Quer mudar? Eu escrevo que...